Esse é o Arrocha Funk, da ex que tu perdeu E aí Smith, o resto elas não contam né Vou pagar o mal que eu fiz e ainda vou deixar troco Vou pagar o mal que eu fiz e ainda vou deixar troco Maquiagem borrada, tá com ciúme brava Não pode ver com outra, quer meter a porrada Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Uma bebê dessa nunca mais eu vou querer Uma bebê dessa eu tô deixando pra você Maquiagem borrada, tá com ciúme brava Não pode ver com outra, quer mandar porrada Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Triste e chorar em casa Triste e chorar em casa Esse é o Arrocha Funk, da ex que tu perdeu E aí Smith, o resto elas não contam né Vou pagar o mal que eu fiz e ainda vou deixar troco Vou pagar o mal que eu fiz e ainda vou deixar troco Maquiagem borrada, tá com ciúme brava Não pode ver com outra, quer meter a porrada Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Uma bebê dessa nunca mais eu vou querer Uma bebê dessa nunca mais eu vou querer Uma bebê dessa eu tô deixando pra você Maquiagem borrada, tá com ciúme brava Não pode ver com outra, quer mandar porrada Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Brota no bailão, fica triste e chorar em casa Triste e chorar em casa